Música Contemple o mistério na congregação Chegou aqui dentro o exército de cião Acabou de cegar aqui dentro o varão Ele traz sua bênção na palma da mão Mas se quer receber é só dar glória Se quer receber é só glorificar Já tem crente saltando no meio da glória Deus tá dando, só Deus tá dando vitória Olha aí, o que é? Ele tá de novo Eu gostei, acompanho-se no meio do fogo Ele usa o vaso na congregação Ele cura os doentes e alegros irmãos Eu vou te dizer quem ele é Ele é Jesus de Nazaré É sentir poder, é só glorificar Já me sentou tudo, pode se alegrar E esse mundo se abra, até posso ver Você recebe subindo, abençoa você Manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus Vai queimar a doença, alegrar os irmãos Se o povo caiu, caiu ao chão Manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo, manda fogo, fogo pra queimar Se quer receber é só dar glória Se quer receber é só amor e ficar Já tem crente saltando no meio da glória Deus tá dando o chão, Deus tá dando vitória Olha aí o mistério, ele tá todo novo Eu gostei, eu comprei o Senhor ganho de fogo Ele usa o passo na congregação Ele cura os doentes e alegra os irmãos Eu vou te dizer quem ele é Ele é Jesus de Nazaré Se quer sentir poder é só dar glória Se na vista do tempo pode se alegrar Se tem que buscar e ter até nosso Deus Descendo e subindo pra pessoa você Manda fogo, manda fogo, manda fogo, Deus Manda fogo, manda fogo, fogo pra teimar Manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo, Deus Manda fogo, manda fogo, fogo pra teimar Manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo, Deus Manda fogo, manda fogo, fogo pra queimar Quando a glória de Deus desce, ninguém pode impedir É poder pra todo lado, quando Deus resolve agir O inimigo é derrotado, o inferno vai ao chão O impossível acontece, onde a glória de Deus desce Ele entra em ação É o fogo pegando, é o ataco negando É mistério da glória, aqui meu irmão É gigante tombando, é muralha caindo É crente transformando de tanta unção É doença saindo, é inimigo fugindo É da alta, é voltado, é inferno no chão Onde agora deixa o lugar e se mexe de tanta unção Tem milagre na glória, tem bênção na glória Vitória na glória, receba a glória Tem chuva de glória, mergulhe na glória E transporte de um chão Estou vendo a glória e só sentindo a glória Começa a dar glória e receba a irmão Sinta a glória, chegando a glória E mudando, mudando o clima na congregação Sinta aí do teu lado, Deus está movendo Ele está fazendo milagre aqui Mas só vai receber aquele que der glória E deixar Deus agir Receba a glória, 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 glória Receba a glória, 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 glória Tem glória neste lugar E onde tem glória, 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 glória Tem poder de Jeová É o fogo pegando, é a capo negando É mistério da glória, aqui meu irmão É gigante tombando, é muralha caindo É crente transportando de tanta unção É doença saindo, é inimigo fugindo É baal derrubado, é inferno no chão Onde a glória desce, o louvor esremece de tanta unção Tem milagre na glória, tem bênção na glória Vitória na glória, receba a glória Tem chuva de glória, mergulhe na glória E transporte de um sol Estou vendo a glória, estou sentindo a glória Comece a dar glória, receba irmão Sinta a glória, checando a glória E no entanto, mudando o clima na congregação Sinta aí do teu lado, Deus está movendo Ele está fazendo milagre aqui Mas só vai receber aquele que der glória E deixar Deus agir Receba a glória, 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 glória Tem glória neste lugar E onde tem glória, 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 glória Receba a glória, 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 glória Tem glória neste lugar E onde tem glória, 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 glória Glória, 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 glória O gigante vai cair, vai, vai, vai dormir o sono da morte, pois ele quis afrontar o Deus poderoso e forte. Nunca mais vai se levantar, pois Davi já se preparou, com cinco pedras e uma funda, vai usar a arma que Deus lhe entregou. A batalha vai começar, vem comigo vamos guerrear, contra as hostes do mal, na nossa frente está o general. Não vai deixar você morrer na guerra, ouça o trovoado e toda a filha, relâmpagos esgão o céu. Entrou na luta o Deus Israel, vai apagar este lugar. Ouça o barulho de água, vai sacudir e tremer a terra, todo o céu se movimenta, vai destruir todo o mar. O que não é bom vai mandar embora, já derrubou a muralha, ou levante a bandeira da vitória. Se depare meu irmão, não estás sozinho não, na sua frente tem um marão, com esparta de fogo na mão. E no peito um cinto de jovem, está vestido de nenhum furo, na sua coxa está restrito, Ele é Deus todo poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso. Na sua coxa está restrito, Ele é Deus todo poderoso, Olha aí, olha aí, olha aí, o barão com espada de fogo, de fogo na mão. Olha aí, olha aí, olha aí, o barão com espada de fogo, de fogo na mão. Com brilho nos olhos e os pés e os anões, Ele marcha, Ele marcha no meio dos dentes. Com brilho nos olhos e os pés e os dentes, Ele marcha, Ele marcha no meio dos dentes. Veja aí, veja aí o seu trabalhar, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, eu vá Veja aí, veja aí o seu trabalhar, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, eu vá Entrou no meio da guerra, fez tremer o céu de terra Entrou no meio da guerra, fez tremer o céu de terra Olha aí, olha aí, olha aí o varão com espada de fogo, de fogo na mão Olha aí, olha aí, olha aí o amor Não se fala de fogo, de fogo na mão Com o brilho nos olhos e os pés e os lentes Ele marcha, ele marcha no meio dos lentes Com o brilho nos olhos e os pés e os lentes Ele marcha, ele marcha no meio dos lentes Veja aí, veja aí o seu trabalhar Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus Jeová Veja aí, veja aí o seu trabalhar Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus Jeová Veja aí, veja aí o seu trabalhar, ele é Deus, ele é Deus, ele é Jeová Veja aí, veja aí o seu trabalhar, ele é Deus, ele é Deus, ele é Jeová Entrou no meio da guerra, fez tremer céus e terra Entrou no meio da guerra, fez tremer céus e terra Entrou no meio da guerra, fez tremer céus e terra E tô no meio da guerra Vê-se nem céu de vela Olha aí, olha aí, olha aí o farão Com espada de fogo, de fogo na mão Olha aí, olha aí, olha aí o farão Com espada de fogo, de fogo na mão Com brilho nos olhos, os pés e os doze Ele marcha, ele marcha no meio dos reis Com brilho nos olhos, os pés e os doze Ele droga, ele marcha no meio dos reis Veja aí, veja aí o seu caralhar Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, Jeová Veja aí, veja aí o seu trabalhar Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, Jeová Ele é Deus, ele é Deus, Jeová Me dê um sinal, se você é pentecostal, meu irmão Me dê um sinal, se você é pentecostal Me dê um sinal, se você é pentecostal, meu irmão Me dê um sinal, se você é pentecostal Se é pentecostal, levanta a mão e dê glória a Deus Quero ver o sinal teu, hoje aqui na congregação É glória a Deus, aleluia sem parar Hoje o fogo vai pegar, hoje aqui neste lugar Me dê um sinal, se você é pentecostal, meu irmão Me dê um sinal, se você é pentecostal Me dê um sinal, se você é pentecostal, meu irmão Me dê um sinal, se você é pentecostal Eu sou de uma igreja, que gosta de poder Em viver fogo descer, e não para de adorar O inimigo não aguenta e logo sai Nessa igreja o fogo cai É o poder pentecostal Mas me dê um sinal, se você é pentecostal, meu irmão Me dê um sinal, se você é pentecostal Me dê um sinal, se você é pentecostal Me dê um sinal, se você é pentecostal Levanta sua mãe, vai dando glória a Deus aí Se é pentecostal, tem que dar glória Mas se você, quer mesmo ficar calado Você é um crente gelado, e não gosta de poder É pra você, que eu agora vou falar Deus fogo hoje vai mandar, e esse gelo vai derreter Tô falando, me dê um sinal, se você é pentecostal Quero ver, me dê um sinal, se você é pentecostal Oh, me dê um sinal, se você é pentecostal Meu irmão, me dê um sinal, se você é pentecostal Mas cadê os vasos, hoje Deus quer te usar Ele quer te renovar, mas se liga do meu irmão Porque aqui, o negócio é muito sério Oh, se liga no mistério, e receba esta unção Mas me dê um sinal, se você é pentecostal Quero ver, mas me dê um sinal, se você é pentecostal Quero ver, mas cadê os sinal Cadê, cadê, cadê o sinal Cadê, cadê, cadê o sinal Quero ver, quero ver, quero ver o sinal Se você é pentecostal Mas cadê o sinal Cadê, 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 cadê Cadê o sinal, se você é pentecostal Oh, glória! Já está assinado por Deus, minha vitória Desde o ventre Ele escreveu a minha história Fui crescendo e aprendendo que pra tudo existe um tempo Há um tempo que Ele prova, mas há o tempo do livramento O processo de Deus me trouxe experiência Aprendi que a luta produz paciência Na dor ou na alegria eu preciso te adorar Não vou desistir Não, não vou parar O Senhor comigo está Minha vitória já está assinada por Deus Tudo que um dia prometeu Eu vou conquistar O meu futuro Deus já escolheu Está assinado por Deus Desesperado não vou ficar Pois eu sei que a minha hora vai chegar Vai chegar O processo de Deus me trouxe experiência Aprendi que a luta produz paciência Na dor ou na alegria eu preciso te adorar Não vou desistir Não vou desistir Não vou parar O Senhor comigo está Minha vitória já está assinada por Deus Tudo que um dia prometeu Eu vou conquistar O meu futuro Deus já escolheu Está assinado por Deus Desesperado não vou ficar Pois eu sei que a minha hora vai chegar Vai chegar Minha vitória já está assinada por Deus Tudo que um dia prometeu Tudo que um dia prometeu Tudo que um dia prometeu Eu vou conquistar O meu futuro Deus já escolheu Está assinado por Deus Desesperado não vou ficar Pois eu sei que a minha hora vai chegar Pois eu sei que a minha hora vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar O Espírito Santo te envolver Deixo o Espírito Santo As pessoas que vocês ouvirem falar línguas estranhas Me deem um sinal, por favor Me deem um sinal As pessoas que vocês ouvirem falar línguas estranhas E você vai ver A glória de Deus aqui descer É glória que sobe É glória que desce É com poder que a igreja estranhece É glória 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 Jesus está batizando, irmãos Deixa Glória Receba 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 Agora Glória Glória Agora Receba em nome de Jesus Glória 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 Vai ouvindo, irmão Vai ouvindo Vai ouvindo Vai ouvindo Vai ouvindo aí Vai dando sinal pra mim Jesus batizou o primeiro Jesus já batizou um Glória Jesus batizou dois Glória 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 Jesus já batizou dois Se encha de poder Se encha de poder Já contei Vai ouvindo Vai ouvindo aí Vai ouvindo Vai ouvindo Vai ouvindo Entra aí no meio Vai ouvindo Glória Glória Jesus vai te batizar Batiza Jesus Batiza agora Batiza com fogo Lá da glória Batiza Batiza Jesus Já tem dois Eu quero três 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 Jesus Glória Ei, não tenha medo não, meu filho Abre a boca e fale em línguas em nome de Jesus Fale em línguas Fale em línguas em nome de Jesus Fale em línguas em nome de Jesus Seja revestido de poder agora em nome de Jesus Receba, 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 agora, receba, poder de Deus Agora Glória Jesus batizou uma criança aqui na frente, irmão Glória Jesus batizou uma criança aqui na frente Três Meu Deus, que coisa linda Jesus batizou uma criança aqui na frente Glória 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 Se encha de poder Glória Glória Fale em línguas, irmão Em nome de Jesus, fale em línguas Vai ouvindo aí Batiza Jesus Batizou dois aí Quatro aqui na frente Dois lá atrás Mais uma ali, irmão Sete pessoas já sentiram o batismo no Espírito Santo A igreja dá pra glorificar ainda Já tem sete Já tem sete batizados no Espírito Santo Já tem sete Sete Segura aí Segura aí Segura aí Misericórdia Batiza Jesus Batiza Jesus Batiza Jesus Batizou oito pessoas Oito pessoas É tua filha Jesus batizou com o Espírito Santo Glória 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 Receba poder Agora Receba Agora Receba Poder Agora Em nome de Jesus Agora Para Para Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora batiza com fogo lá da glória Batiza, batiza, batiza Jesus 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 Onde está você, Moisés? Cadê você, Moisés? Você tem que libertar o meu povo. Moisés se virou e viu aquela visão. Uma saça ardente, com muito fogo e purãozão. Deus pratava da sarsa e dizia, Moisés. O lugar que está expisando, está cheio de brasas. E santo é. Eis a glória a Deus. Eu te convido, meu irmão, para pinçar na palma. A glória genuína do Senhor há de descer sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua parentela. Em nome de Jesus. Pisa na braça, pisa no fogo, pisa no monte para receber renovo. Pisa na braça, pisa no fogo, pisa no monte para receber renovo. Moisés pisou e Deus confirmou, foi até faraó e o povo libertou. Se você pisar, Deus vai confirmar, vai te dar armadura pra você lutar. Receba armadura de poder agora, que vem lá da glória, com o fogo no altar. Receba espada, receba escudo, entra no mistério que vem no profundo. Pisa na braça, pisa no fogo, pisa no monte para receber renovo. Pisa na braça, pisa no fogo, pisa no monte para receber renovo. E vai pisando na braça, pisa no fogo, pisa no fogo, pisa no fogo, pisa no fogo, pisa no fogo. E vai pisando na braça, e vai dando glória, entra no mistério com Jesus agora. Entra no mistério com o Ezequiel, que viu roda de fogo, que desceu do céu. Receba armadura de poder agora, que vem lá da glória, com o fogo no altar. Receba espada, receba escudo, entra no mistério que vem no profundo. Pisa na braça, pisa no fogo, pisa no monte para receber renovo. Pisa na braça, pisa no fogo, pisa no monte para receber renovo. E vai pisando, vai, e vai pisando, vai, entra no mistério com Jesus agora. Entra no mistério com o Ezequiel, que viu roda de fogo, que desceu do céu. Receba armadura de poder agora, que vem lá da glória, com o fogo no altar. Receba espada, receba escudo, entra no mistério que vem no profundo. Pisa na braça, pisa no fogo, pisa no monte para receber renovo. Pisa na braça, pisa no fogo, pisa no monte para receber renovo.